Olá meus amigos, essa semana vocês vão comigo para Barretos, para conhecer um lado diferenciado de Barretos. Quando se pensa em Barretos, normalmente é em rodeio, montaria em toro e essa festa que traz gente do mundo inteiro para assistir uma vez por ano. Mas tem o outro lado, é um parque imenso, administrado por uma sociedade e que, entre outras coisas, colabora com o Hospital do Câncer de Barretos. Um parque imenso, muito bem tratado, completamente acessível, com uma área de recreação para as crianças, um museu. O vídeo está aí, eu espero que vocês gostem. Chegando no Trevo, que dá acesso ao Parque do Pião em Barretos. O céu, uma maravilha. A entrada do parque, muito bonita, toda florida. Uma coisa que eu reparei, é como eles cuidam desse parque. Todo mundo faz uma selfie, eu também fiz a minha. Entrando no parque, com a moto. De longe já se vê a estátua do Pião. Gente, é de uma grandiosidade essa estátua, que vocês nem imaginam. Olha a moto, como é que fica, pequenininha, perto dessa imagem. Tudo com muito detalhe. Olha a espora do Pião. Tem o laço, tem o violão dele. Nada foi esquecido nessa representação. São 27 metros de altura. Muito bem elaborada. Gente, vale a pena conhecer esse lado de Barretos. Uma estátua do touro, que foi uma lenda. Uma outra homenagem ao Pião. E aqui o memorial, que é um museu. Eu fui recepcionado pelo seu Sebastião, que faz parte do grupo que administra o parque. O seu Sebastião me disse que são mais de 10 alqueires de parque. Esse museu, tudo bem arrumado, com as coisas bem explicadas e explicitadas, o que cada uma representa. Traz toda a história, traz obras de arte de pessoas que doaram para o parque. Mostrando como foi, das primeiras vezes, A história da construção do parque. E agora, onde recebem as crianças de escolas e crianças que vão passar o dia. Tem o mini zoológico. Tem lugar para elas brincarem. Tem animais, tem um mini zoológico. Tem bois, tem cavalos, tem animais domésticos. E os dinossauros que fazem a sensação das crianças estão lá também. Para vocês terem ideia do tamanho dessa parte infantil do parque. Isso aí é a lojinha de souvenir. E agora eu me despedindo desse parque. Fiquei muito feliz. E outra coisa, ele ajuda a manter o hospital do câncer de barrigos. Coisa que pouca gente sabe. Só conhece os eventos de motociclismo e de montaria que acontecem uma vez por ano no parque. Divisa de Minas com São Paulo. Essa cripto, eu fiquei impressionado. Como ela desenvolve bem na estrada. Andamos juntos por algum tempo. Tranquilamente. Ela não perdia velocidade, hora nenhuma. O graal, para mim, eu já disse várias vezes. É o graal e o décio. São as duas redes de apoio na estrada. Tranquilamente, você pode ficar à vontade. Comer e beber, que é tudo de primeira qualidade. Uma variedade imensa. Isso aí, para mim, foi um presente. Essa plantação de gerações. E o que me encabulou é que as pessoas param para tirar fotos e fazerem selfies e filmagens. E isso é bonito. As pessoas se ligarem nessas coisas bonitas da estrada. Passando por Itumbiara. E, como sempre, parando ali na garapa do boi. Porque falta menos de meia hora para chegar em casa. E já pensando no próximo passeio e na próxima viagem. Pois é, pessoal. Espero que tenham gostado, que tenham conhecido comigo como eu conheci esse lado de Barretos. E, quem sabe, numa próxima viagem ou num próximo passeio, você vem com a gente. E, quem sabe, não tem mais de meia hora para chegar em casa. E, quem sabe, não tem mais de meia hora para chegar em casa. E, quem sabe, não tem mais de meia hora para chegar em casa. E, quem sabe, não tem mais de meia hora para chegar em casa. E, quem sabe, não tem mais de meia hora para chegar em casa.